Fala galera, beleza? Bom, talvez alguns de vocês devem ter notado, alguns de vocês talvez nem notaram, mas já faz muito tempo que eu não gravo um vídeo aqui no canal, tem um motivo pra isso, eu não vou falar sobre o motivo nesse vídeo aqui agora, porque no futuro eu quero fazer um vídeo mais detalhado explicando por que que eu não pude fazer vídeos. Não foi por falta de vontade, teve algumas coisas aí que me impediram de poder gravar os vídeos, mas no futuro eu vou falar sobre isso, aliás, hoje já tinha um vídeo no gatilho que eu ia soltar se por acaso não desse pra eu gravar esse vídeo que você tá assistindo agora. Como deu certo pra gravar esse vídeo, eu não vou soltar o outro vídeo e no futuro eu vou explicar em mais detalhes o porquê que eu não pude gravar os vídeos aqui no canal. Agora, hoje nesse vídeo, eu vou fazer o que normalmente eu faço de costume aqui, que é cobrir as novidades dessa semana pro Red Dead Online. E cara, eu quero ser bem sincero com vocês, tá difícil cobrir informações sobre o Red Dead Online, porque esses pingadinhos que a gente tem toda terça-feira já passou do limite, cara, já é muito repetitivo, a gente já sabe o que esperar, normalmente vai ser alguns descontozinhos de roupa, alguns XPzinhos extras, vai ser sempre coisinhas assim. Então, esses pingadinhos pro Red Dead Online de terça-feira tá enjoativo, eu entendo e eu tenho certeza que muitos de vocês também estão cientes do que tá acontecendo no mundo hoje em dia, tá difícil pra todo mundo e eu sei que não é fácil pra Rockstar poder desenvolver algo grande na situação que a gente tá hoje em dia. Mas, de qualquer maneira, cara, tá difícil cobrir as novidades pro Red Dead Online, porque na verdade não tem nenhuma novidade. Mas, de qualquer maneira, nesse vídeo aqui agora, eu vou trazer pra vocês as novidades dessa semana pro jogo. Vamos direto ao assunto, porque vai ser bem breve. Nessa semana, se você manter uma sequência de desafios diários por três dias, você vai receber um presente especial, que é 10 remédios especiais, 10 tônicos miraculosos, 10 óleos de cobra e 20 balotes de chumbo incendiário. Um outro benefício também essa semana é que, pra quem jogar o Red Dead Online até o dia 14 de abril, vai receber cinco barras de ouro. Simplesmente por jogar, você tem uma semana aí. Se você jogar essa semana, qualquer dia, você vai receber essas cinco barras de ouro. É bom lembrar também que esses benefícios vão ser entregues em 48 horas. Então, se você jogar e não aparecer as suas barras de ouro imediato, já sabe que é por isso. Tem que esperar aí por volta de 48 horas pra receber esses benefícios, certo? Além disso, também, nos modos de conflito e corrida, você vai receber o dobro de XP. Então, se por acaso você é novo no Red Dead Online e quer aumentar de nível mais rápido, isso é um ótimo benefício. Você fazendo esses dois modos de conflito e corrida, você vai receber o dobro de XP e, assim, aumentar de nível mais rápido. Além disso, temos alguns descontos aqui, como sempre. 40% de desconto em rifles, pistolas e panfletos. Cara, esses panfletos aqui podem ser bem bons, dependendo do panfleto que você comprar. Então, dá pra você aproveitar esses 40% de desconto aqui pra comprar alguns panfletos que vai te ajudar no gameplay, na jogabilidade. Também, 50% de desconto em pontes, camisas e todos os itens em arranjos e modelos, exceto a mesa de açougueiro. E 70% de desconto em condres secundários e cintos com condre, cavalos de tração, cavalos de guerra, calças e luvas. E é só isso. Esses são os benefícios dessa semana pro Red Dead Online. Como eu disse, cara, pra muita gente, se você é novo no Red Dead Online, talvez não seja esse caso pra você. Mas pra muita gente que já tá jogando esse jogo há muito tempo, essas atualizaçõezinhas de terça-feira já não traz nada novo. É sempre as mesmas coisinhas, são benefícios pequenos. Mas, a gente sabe o que tá acontecendo. Recentemente aí, a gente recebeu a péssima notícia que o The Last of Us Parte 2 foi adiado mais uma vez, pela segunda vez, né? E dessa vez, não tem uma data concreta de lançamento pro jogo. Vamos torcer que não tenha outros jogos grandes que vão ser adiados também. Mas eu entendo a situação e o motivo pelo qual a gente não tá tendo nenhuma novidade grande pro Red Dead Online. Mas isso tem que mudar muito rápido, cara. Porque tá difícil cobrir informações sobre o Red Dead Online. E como eu disse no começo, no futuro eu vou fazer um outro vídeo aqui com mais tempo, explicando por que eu não pude fazer vídeos nessas últimas semanas. Certo? Mas tá tudo bem. Beleza? Muito obrigado por assistir mais um vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais.